Oi, meu nome é Rosângela. Hoje eu vou estar gravando aqui um molho para pastel, aquele molhinho de feira, sabe? Para pastel, eu vou estar usando aqui, eu tenho um tomate e meio e meia cebola. Olha, é tudo picado grosseiramente, o tomate é tudo picado, tá? Tudo grosseiramente. Tomate com a pele, com a semente, tá? Com tudo. Então aqui vai meia cebola, um tomate e meio, eu vou estar usando uma pimenta pequena, olha, eu cortei ela no meio, deixa eu ver aqui, cortei ela no meio, e uma pimenta dedo de moça pequena, tá? Tá verde ainda. Vou estar usando aqui duas folhinhas de cebolinha e um galhinho de salsa, tá? Aí eu vou estar batendo tudo isso aqui, eu vou bater e eu já volto com vocês. Ah, eu vou estar colocando aqui, ó, uma colher e meia de vinagre, tá? E vou bater. Olha, já bati, tá? Agora eu vou estar tirando ele daqui e vou estar colocando aqui nesse potinho, pra gente estar temperando ele. Só um minutinho que eu vou pegar o meu sal. O sal é a gosto, tá? Eu vou estar colocando aqui o sal e vou estar colocando também uma colher de óleo e vamos estar mexendo. E está pronto. Olha que molho bonito que fica. O tomate teria que ser mais maduro, né? Ele teria que estar bem vermelhinho, mas eu não achei um tomate tão maduro, então eu peguei um tomate assim, mas olha que bonito que ele fica. Só um minuto que eu já volto. Voltei. Deixa só eu pegar um pastel aqui. Olha que sequinho isto. Olha este molho que lindo. Quente. Tem vezes, hum, que a gente vai na feira pra comer pastel, porque você faz em casa e não tem esse molhinho. Olha isso. Olha isso, que delícia. Deixa eu ver. Hummm. Ele fica muito bom. Muito bom mesmo. Este é o verdadeiro molhinho de feira. Minha irmã tinha barraca na feira antigamente. E, nossa senhora, o que mais vendia o pastel era por causa do molho. Olha pra isso, que delícia. Espero que vocês façam, espero que gostem. E hoje, é isso. Tchau. Tchau.